Eu escuto muita gente falar, nossa que saudade daquela época que a gente jogava sentado ali no sofá, do lado do amigo, ou jogava com tela dividida, ou seu amigo tinha o jogo, você não tinha e você conseguia jogar com ele tranquilamente. Isso hoje dificilmente é possível, mas a Steam está desenvolvendo um sistema chamado Remote Play Together, que é para acabar com esse problema. Como que vai funcionar? Ele vai permitir o multiplayer local através da internet. Como assim? Tem alguns jogos que tinham multiplayer local, você podia, digamos, no computador, pega lá, liga o seu cabo de rede no computador do seu amigo, cabo de rede invertido, ou até pega um hub lá, coloca tudo ligado, um monte de computador e faz uma LAN caseira. Isso eu já fiz muito com Age of Empires 2, com o jogo Diablo, com vários jogos que tinham essa opção de multiplayer local, principalmente jogos de RPS. E agora a Steam vai permitir essa ligação pela internet. Qual que é a vantagem? Ó, me fala quantos jogos que você não deixou de comprar porque fala, putz, esse jogo aqui era legal jogar com meu amigo, só que eu vou comprar e ele vai acabar não comprando, eu não vou ter com quem jogar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Por exemplo, eu deixei de jogar o Dead Island com o meu irmão porque eu comprei o Dead Island e daí eu falei assim, putz, vai ter que comprar de novo para ele, para a gente poder jogar junto, não tem vantagem. Então a Steam com o seu Remote Play Together, ela vai permitir que você jogue qualquer jogo que tiver lá opção de co-op local ou opção de tela dividida, que você jogue contra um amigo. Então, digamos, ah, vamos dar o exemplo do Dead Island, eu quero jogar com o meu amigo lá, eu não vou ter que comprar ele também. Eu compro o jogo, ou apenas um dos dois comprou o jogo e você deixa o seu amigo jogar no co-op local. Bem legal, né? Eu acredito que isso vai fazer com que jogos menos populares sejam comprados na plataforma e a conexão, para você poder ter acesso a isso, a conexão de internet vai ser exigida entre 10 MB e 30 MB por segundo para que funcione tranquilamente.